Nós estamos aqui na divisa entre a Pampulha e também a Luísa Queiroz, desse lado aqui Luísa Queiroz e desse outro lado aqui já a Pampulha. Nós estamos nessa, exatamente na ponte que está sendo construída. Essa ponte vai dar um novo fluxo de veículos e também de pessoas por essa parte aqui da cidade, saindo ali na pousada da Pampulha, seguindo ali para a Vila São José, até o bairro Alta Redonda, dando um novo fluxo. Aqui o prefeito Fábio Gentil fazendo vistoria a esta obra, junto com o secretário de infraestrutura Murilo Novaes. A obra já está bem adiantada aqui. E agora vão ser feitas as cabeceiras da ponte aqui. Olha lá. Tudo bom? Aqui o secretário Murilo. Meio estar aqui o secretário Murilo. Visitando aqui, né secretário? Os trabalhos estão bem adiantados já, né? A obra na realidade ela deu, tinha dado uma parada por questões alheias, nossas vontades. O proprietário, engenheiro Serra, faleceu. E a empresa contratou um novo engenheiro e deu-se a melhor ordem. E agora já estamos praticamente, finalmente, né? Só as cabeceiras agora, né? Cabeceiras fazendo os corrimões. Aham. Já, já com o sertão a gente vai interligar esse Maria Luísa com... Ali, aqui o Luísa Queiroz aqui. Luísa Queiroz. Luísa Queiroz, no caso. Luísa Queiroz, isso. Essa parte aqui vai ser feita uma... Uma avenida. A avenida da Coéb vai ser dado prosseguimento, né? A avenida é dado prosseguimento da Coéb, passando por Bancule, interligando com o Luísa Queiroz. Vai ser uma grande avenida com pista. Na realidade aqui, com certeza, vai ser uma segunda Alexandre Costa, com certeza. E a gente vê aqui, ou seja, tudo que vai acontecer a partir lá no bairro Luísa Queiroz é consequência do que finalizar aqui, né? Na verdade, essa avenida vai ser um grande avanço, um alavante pro desenvolvimento do bairro Luísa Queiroz. Através disso aqui, com certeza, vai valorizar as casas aqui, vai valorizar os terrenos. Com certeza vão vir novos equipamentos. É verdade. Vão vir novos postos de saúde, incrementar o posto de saúde, incrementar a creche. Com certeza isso aqui vai ser um grande avancada do desenvolvimento do bairro Luísa Queiroz. Porque aí vem melhoria de ruas, melhoria de... Com certeza. Com certeza, isso aqui é um sonho idealizado pelo prefeito Fábio Gentil, que nós estamos realizando, concretizando isso aqui. Muito bem, secretário Murilo Novaes, secretário de Infraestrutura. Olha aí, desse lado aqui o Luísa Queiroz, que em breve também vai passar a contar com esse serviço. Esse aqui o prefeito Fábio Gentil fazendo vistoria aqui, juntamente com o secretário. Nesta obra que vai ser, vai interligar o bairro Luísa Queiroz ao Pampulha. E vai lá na... Olha aí o gostam. Tentou cheirar o bura.